Olá, bom dia! Deus abençoe a vocês Voltei para responder aqui algumas dúvidas em relação ao vídeo Sobre o aumento, né? Este aumento está previsto para 2024 Mas ainda não é uma certeza, pessoal Deixa eu explicar para vocês de maneira correta a informação No Jornal Globo está O governo avalia, avalia o que? Está avaliando ainda Então está sendo estudado o reajuste de 4% no Bolsa Família Que passaria, se concretizado O valor médio de R$ 683,00 para R$ 710,50 O valor médio, pessoal, não quer dizer que é esse valor para todos Isso aí é um valor médio, certo? O aumento dos 4%, caso concretize e se confirme Em cima de R$ 600,00, dá R$ 24,00 Passaria de R$ 600,00 para R$ 624,00, certo? E aí com este aumento O governo calcula o valor médio Que passará para R$ 710,50 Isso é valor médio É diferente o valor pago a cada beneficiário O valor médio é o cálculo total do benefício Dividido pela quantidade de famílias que recebe Aí eles acham o valor médio pago ao Bolsa Família mensalmente Entendeu, pessoal? Algumas perguntas aqui Muitas perguntando aqui Quem é unipessoal também vai ter aumento? Aumenta para todos, pessoal Concretizando, confirmando o aumento Todos terão aumento Outra pergunta que eu vi aqui agora há pouco Quem está na regra de proteção também terá aumento? Com certeza Se havendo, tendo um aumento aí Do benefício, do valor do benefício Também quem está na regra de proteção receberá A metade do valor com o aumento R$ 600,00 hoje R$ 624,00 A metade de R$ 624,00 será R$ 312,00 Então terá um aumento também Para quem está na regra de proteção O aumento é para todos Caso seja confirmado, pessoal O governo está ainda estudando o aumento Se vai mesmo disponibilizar esse aumento em 2024 Ou ficará para 2025 O governo tem um prazo até 2025 para dar o aumento Na lei está lá Que o aumento no máximo tem que ser dado a cada dois anos Mas o governo está estudando o aumento Já no ano seguinte, que é 2024 Mas se não for 2024 Ficará para 2025 Não pode passar de 2025 Março de 2025 Certo? Nós vamos ter a certeza e a confirmação Se vai ou não ser dado esse aumento Até o dia 31 de agosto É o prazo que o governo tem Para enviar a proposta de orçamento De 2024 ao Congresso Nacional Então é esse prazo que nós temos Para ter certeza Se vai ou não confirmar o aumento Então aqui, voltei só para dizer Não está nada confirmado ainda Ainda é um estudo, uma avaliação do governo Sobre este aumento Se dar ou não dá O que eu tenho certeza é que não haverá redução de valor nenhum Se tiver, é aumento de valor Como foi divulgado anteriormente aí Muita gente preocupada Que iria reduzir o valor, não sei o que Eu falei sempre Não pode reduzir Está na lei Certo? O valor mínimo de 600 O que está na lei é aumento do valor E não diminuição Então o valor de 600 passaria para 624 O vídeo anterior, o pessoal explica direitinho É porque muita gente Vê só o título E não vai assistir o vídeo E aí fica querendo tirar as dúvidas Sem ver pelo menos o vídeo Assiste o vídeo Que vocês vão entender direitinho Para depois você estar passando para outras pessoas Da maneira correta Certo, pessoal? Foi só não chamar você de mentiroso Também tem isso, tá? E aqui muita gente me chama de mentiroso Já vem dizendo isso é mentira Isso é isso, isso é aquilo Tá bom? E é isso aí, o joinha, o like, o gostei Se inscreve no canal Qualquer novidade estarei aqui de volta Lembrando, aumenta para todos Independentemente, unipessoal Regra de proteção Todo mundo vai ter o aumento Caso seja confirmado para 2024 Então é 4% Em cima do valor que você recebe Então você recebe um determinado valor Você pode lá multiplicar lá Mais vezes 4% E aí você vai achar O valor que você vai ter de aumento Em 2024 Se confirmado Eu digo se Porque o se tem que ter o se Porque aqui não diz que está confirmado A confirmação nós vamos saber Até o dia 31 de agosto Beleza? Até o dia 31 de agosto